O principal aí, para a gente entender o que está acontecendo, é justamente o governador Cláudio Castro, dizendo que ele até entende o voto Castro-Lula, que é um voto que pode acontecer e que provavelmente vai acontecer muito no Rio de Janeiro. Esse número de primeiro turno, empate, em certo sentido é bom para o Bolsonaro, porque em outras pesquisas de outros estados ele está perdendo, mas o que importa mesmo para decidir o vencedor é o segundo turno. Em segundo turno ele está muito atrás. E o que é isso? É grande parte do eleitorado que sente que sua vida não está boa, especialmente quem está mais suscetível, quem sofre mais com inflação. Quem é que sofre mais com inflação? É a pessoa que tem aplicações financeiras e que, portanto, pode se proteger das situações do preço? Não. São as classes mais pobres, pessoas mais pobres, que sentem direto o preço do mercado subir muito antes de qualquer reajuste salarial acontecer na sua vida. Então, essas pessoas que ainda têm, inclusive, a lembrança de que houve tempos melhores com o Lula, vão votar no Lula por todas essas memórias positivas, querem ser felizes novamente. Hoje em dia o brasileiro não está e o Brasil não está muito feliz. E não vejo nada que indique uma grande mudança nisso. E não vejo nada que indique uma mudança nisso. E não vejo nada que indique uma mudança nisso. Não vejo nada que indique uma mudança nisso. Obrigado.